Uma gripezinha de mil mil matou e um bozovírus tropical te idiotizou Com cloroquina, terra plana e um bozovírus tropical mais perigoso que o chinês Seu modo de vida acabou, seu sonho capitalista naufragou Meu choro é pelas fortes estupidez Por mais um assassino presidencial nessa terra de ninguém Seu modo de vida acabou, seu sonho capitalista naufragou Não acreditem suas casas, venham se manifestar nas ruas Não acreditem nessa mentira, coronavírus não existe gente Isso é uma mentira inventada, isso é um resfriado que sempre existiu Não entregue suas vidas na mão dos comunistas Música 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 Amém.